A pós-copa, Guerreiro se reapresenta e Trauco não justifica a ausência no flacomente 0 ouvir texto 0 e 0 imprimir e comunicar. R. Miguel Trauco não apareceu na reapresentação do Flamengo no CT Ninho do Urubu. A reapresentação do Flamengo na manhã desta segunda-feira. 2. Teve novidades. 3. O heroano Paolo Guerreiro treinou conforme o combinado após a participação da seleção do seu país na Copa do Mundo. Já o companheiro Trauco não foi ao Ninho do Urubu e nem sequer justificou a ausência. O lateral já manifestou o desejo de deixar o rubro negro. A expectativa é a de que a situação seja resolvida em breve. 3. Ele e Guerreiro estão em rota de colisão com a diretoria e vivem os últimos momentos no clube. 4. O contrato do ataquete se encerra no dia 10 de agosto e a fragilidade do recurso no tribunal suíço em razão da punição por doping é admitida pelo clube nos bastidores. 5. Com a chegada do colombiano Uib, aparentemente é apenas questão de tempo para o fim da passagem do camisa 9 pela Gávea. Outro que apareceu no Ninho do Urubu foi o volante Jonas. 5. A diretoria fechou a venda para o Al-Itiad, da Arábia Saudita, mas até agora não houve garantia de pagamento. O clube acorda. 5. A proposta dos árabes foi de 2,4 milhões de dólares, 9 milhões de reais, pelos 70% dos direitos econômicos que pertencem ao Flamengo. 5. Veja também Fla aposta em jogos treino e estuda amistoso fora do Rio durante recesso após câncer, e Desson se despede do Flamengo e anuncia pausa na carreira. 5. Fla cobra 5 milhões de reais do Cruzeiro na CBF por compra de Mancúlio após Vinicius Júnior. 5. Fla prepara. 5. Nascimento de Lincoln e no segundo semestre Barbieri perdeu só um jogo pelo Fla em 3 meses e mudou postura com imprensa. 6. Fla contrata 5 colombianos em 3 anos e põe o país no top 3 da história. Comentários 0. Sair escreva seu comentário. 960. Escreva seu comentário. Escreva seu comentário. Compartilhe. Facebook, Twitter. Receber respostas por e-mail. Comentar ao comentar. Você concorda com os termos de uso. Todos mais curtidos. Escolha do editor página 1 de um anterior próximo aos comentários não representam a opinião do portal. A responsabilidade é do autor da mensagem. Leia os termos de uso. A responsabilidade é do autor 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 autor do autor do autor do autor 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 do autor 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 do autor autor